Então a minha timidez, assim, do lado de fora eu continuava tímida, eu não conseguia tirar isso, eu demorei muito tempo ainda, né, pra tirar essa timidez. Mas dentro de quadra é impressionante. E nós sabemos que na época da escola você era muito tímida, o vôlei te ajudou a superar isso? Sem dúvida, até porque como eu falei, o vôlei é um esporte coletivo, você lida com pessoas diferentes e você precisa ter uma personalidade, você não pode ser, você pode ser tímida fora, mas dentro da quadra a timidez ela atrapalha um pouquinho, né, ela não deixa você fazer as coisas da maneira que deve ser feita, né. Então, assim, eu percebi que se eu continuasse sendo a mesma pessoa tímida que eu era fora, eu não me daria bem no esporte. Então, mudou até mesmo a minha personalidade, né, eu acho que me fortaleceu mais a personalidade, eu sentia uma transformação muito grande quando eu estava dentro de quadra. E eu acho que isso foi muito bom pra mim, assim, pra minha vida, né, saber que eu tinha capacidade de fazer as coisas, que eu tinha com coragem. Então, a minha timidez, assim, do lado de fora eu continuava tímida, eu não conseguia tirar isso, eu demorei muito tempo ainda, né, pra tirar essa timidez. Mas dentro de quadra era impressionante, assim, não existia, né, era como se fosse aérea do lado de fora e fofando dentro de quadra, assim, era uma coisa que vinha muito forte e isso me dava muita coragem e eu acho que o esporte só acrescentou coisas positivas pra mim. E fora, além da timidez que te ajudou a atirar, quais outras habilidades ele te ajudou a desenvolver? Ah, eu acho que me deu, me fez mostrar que eu poderia ser líder, né, uma coisa que eu não sabia, que eu poderia ter uma liderança. Me deu, me deu, assim, coragem, né, pra vida, porque você, pra jogar a bola, você precisa ter coragem, né, e isso a gente leva pra vida toda. Eu acho que a disciplina, a disciplina é uma coisa que até hoje eu continuo com isso, sabe, de ter o compromisso com as coisas, de assumir, né, os compromissos, ter a disciplina do dia a dia, a responsabilidade. Então, assim, acho que só não consigo imaginar uma coisa ruim que tenha trazido pra mim, só coisas boas. Mas eu acho que o principal foi a mudança de personalidade mesmo e descobrir que eu poderia comandar uma equipe, isso foi incrível. Obrigada. 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 Obrigada.